É foda-se na caminha É foda-se na caminha É foda-se na caminha É foda-se na matemática É foda-se na matemática O que é matemática? É, você errou o carro Esse carro aí também, você pode ir rodar na cidade Pode Pode, mano Não, esse carro tá fazendo isso Ou isso que assim tem O cara vai virar pro lado O cara vai virar pro lado O cara vai virar pro lado O cara ajuda aí O carro em velho Olha, mano Olha, mano É Deus, né? É O carro aí você não pode ver não O Dudu aí, ó É ele? É É É É É É Ó É 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 Pera aí Vou dar mais agora O que ele pode? Não tem mais o que fazer, meu amigo O cara não entrou em campeão Estou certo ou não? Estou certo Estou vivo Você vai dar certo? Vai passar aí Vai pagar isso primeiro Não, amor Vai passar isso primeiro Vou chamar a vó, deve ser Onde é ele? Já cerrado em São Paulo, será? Não, amor Já chegou, já, velho Você errou no pontinho Que para menos Vamos lá no motor, por favor Não posso nem comprar no motor A linha A linha A linha Tchau Tram Tchau Obrigado.